A polícia militar foi até o local e fez contato com a diretora da escola que informou que o colégio foi arrombado. Algumas merendas escolares foram levadas, como carnes, leites e bolachas. Ainda foram encontradas comidas escondidas dentro de baldes atrás da escola. Provavelmente, o meliante voltaria para buscá-las. A diretora constatou que haviam portas e janelas arrombadas, além de fezes humanas dentro das salas de aula. O criminoso pode ter sido um homem da comunidade, conhecido pelos próprios moradores. Porém, como não foi pego em flagrante, não pôde ser preso. Ele já estava detido e foi solto há 15 dias. A família o colocou para fora de casa e o homem estava morando na rua. Os moradores desconfiam que ele dormiu alguns dias dentro da escola e relataram que o avistaram na praça vendendo alguns itens roubados, como carnes, por exemplo. Foi pedido reforço na segurança da escola, pois existe a probabilidade de o meliante voltar a roubar na instituição.